Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evanil Vieira aqui. Você conhece os quatro inimigos do crente? O que fazer para vencer cada um deles? Porque se a gente não vencê-los, eles vão vencer a gente. Nós vamos ensinar hoje sobre esse assunto, nosso programa Dica Rápida. Bem, o primeiro inimigo nosso, e talvez o mais poderoso, eu considero o mais poderoso, é a nossa carne, também chamado de o nosso eu. O que é isso? Os nossos defeitos. Você já prestou atenção que a maioria das coisas ruins que acontecem nas nossas vidas é a gente mesmo que tomou decisão errada? Muitas pessoas dizem, ah, meu casamento é horrível, mas você que se casou. Meu emprego é muito ruim, foi você que achou aquele emprego. Meus filhos são muito rebeldes, quem teve os filhos foi você. A maioria dos problemas, a gente que procurou esse problema, sem querer, claro, mas a gente procurou. Então a nossa carne é a nossa inimiga, então a gente não pode deixá-la fluir. A gente tem que pegar e crucificá-la a cada dia, mortificá-la pelo poder de Deus e a gente tomar decisões pelo Espírito Santo e não pelas nossas emoções. Olha Colossenses 3, versículos 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo e a avareza que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Está vendo? A gente tem que fazer morrer todas as nossas obras da carne. Se a gente deixar a inveja fluir, o orgulho, a raiva, a vingança, o ódio, o preconceito, a gente só se faz dar mal na vida, não é verdade? Então o problema quase todo do ser humano está dentro dele. São as emoções, são as vontades, são os pensamentos dele que às vezes não batem com os pensamentos, com as vontades, com as emoções de Deus. Então se nós deixarmos Deus abater e Deus tomar decisão dentro de nós, as coisas vão dar certo. Você pode ver, a maioria dos problemas da gente é que a gente foi ansioso demais, ou a gente falou demais, ou se meteu nos vícios, né? A pessoa fala, eu estou com câncer, mas você fumou a vida inteira? Você queria o quê? Entendeu? Um monte de gente não gosta de mim, mas você fala para a Dedéuca, você fala muito, cara. Ah, meu Deus, está dando tudo errado. Não, você é ansioso, você toma decisão sem perguntar nada a Deus. Então não tem nada de diabo aí não, não tem nada de que sua família não goste de você, que seu pastor não vai com a sua casa. É conversa fiada, é você que está tomando decisão errada. Segundo inimigo, poderoso também, é o diabo, né? Nós sabemos que o diabo existe e ele está aí para poder destruir as nossas vidas se a gente abrir brecha para ele, né? Se a gente não abrir brecha, ele não tem poder nenhum. Vamos ver um texto também em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, fugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Está vendo? O diabo está rodeando a gente. E como é que ele faz para não atacar? Aí ele entra no corpo da gente? Não, se a gente for cristão, ele não vai entrar no corpo da gente. Então como é que ele vai fazer? Ele vai usar as pessoas para nos perturbar, nos criticar, nos perseguir. Como é que o diabo faz na minha vida? Ele fica usando as pessoas nas redes sociais para me atacar, para tentar desanimar. Você está entendendo? Tenta usar as pessoas para fazer macumba, feitiço, oração contrária, para tentar colocar doença em mim. Entendeu? E com você também não é diferente. Tenta te assaltar na rua. Mas se você estiver orando todos os dias, o diabo cai para o terra. Mas ele fica ao derredor, como diz Pedro, procurando a quem possa tragar. Se alguém der mole para ele pecar, fazer coisa errada, deixar de ir à igreja, deixar de dizimar, deixar de ofertar, não amar as pessoas, ele vai lá e perturba a vida da pessoa e prevalece, infelizmente. E também, às vezes, ele vem na casa da gente tentar perturbar a gente, faz com que a casa da gente tenha barulhos estranhos. Já viu isso? Se a panela cai no chão, de madrugada ele tenta apertar o pescoço da gente quando a gente está dormindo. É claro que se a gente orar antes, isso não acontece. Mas se não orar, acontece. Mas graças a Deus que o nosso Deus é maior. Então como é que a gente faz para vencer o diabo? Para vencer a carne é só mortificar a carne. E para vencer o diabo? Vamos em Tiago 4, 7. Então se você quer que o diabo fuja de você, você deve se sujeitar a Deus, se sujeitar à palavra dele. Tudo que a palavra de Deus falar, você segue. Se você for obediente à palavra de Deus, o diabo não tem chance nenhuma de prevalecer contra você. E você terá vencido também o segundo inimigo do crente. Vamos ao terceiro inimigo, mas por favor, primeiro se inscreva em nosso canal aqui no YouTube, se você não é inscrito. Se você estiver no Instagram ou no TikTok, você pode também nos seguir. Então aqui no YouTube é só você digitar, clicar em se inscrever. Do lado tem o sininho das notificações, você clica em todas. Aí quando a gente lançar vídeo novo, o YouTube te avisa na mesma hora. Terceiro inimigo do crente ou terceiro inimigo do cristão é o mundo. Isso mesmo. O que é o mundo? É um conjunto de pensamentos antibíblicos que as pessoas têm e elas tentam nos influenciar. Vamos ao exemplo. Por exemplo, nós temos que legalizar o aborto. Isso é o pensamento mundano. Deus não é a favor do aborto. Ah, nós temos que aceitar a ideologia de gênero. Não. Nós não temos que aceitar a ideologia de gênero. Ah, quando a pessoa fala que vai matar a gente, a gente tem que comprar uma arma e matar a pessoa primeiro. Isso é mundanismo. Então o mundanismo é um conjunto, um sistema de pensamentos, onde se aceita a corrupção, por exemplo. Ah não, roubar é normal. Mesmo assim a gente tem que votar no político, porque roubar é normal. Ah, é normal. Ah, é normal. Você está sendo vencido pelo inimigo chamado mundo. Nós não temos que nos conformar com esse mundo, diz Paulo aos romanos. Mas nós temos que transformar a nossa mente pela renovação do nosso entendimento para que a gente venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a gente só experimenta a vontade de Deus quando a gente ataca o mundanismo. O mundanismo não pode entrar dentro do coração da gente. Não pode entrar na igreja, por exemplo. Tem coisa na igreja que não pode existir. O pecado, as coisas erradas, as coisas do mundo. Quando existem, a igreja é considerada uma igreja mundana. Você entendeu? Vamos também a um texto da palavra. 1 João 2,15 Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o que Deus está falando aqui para não amar as pessoas do mundo, não é, não está escrito, não ameis as pessoas do mundo. Está escrito, não ameis o mundo. O mundo é diferente. O mundo aqui não são pessoas. É um conjunto, um sistema de pensamentos, volto a dizer. Nós não podemos amar esses pensamentos. Se nós comungarmos desses pensamentos, as coisas não vão dar certo para nós. E o mundo vai nos vencer. Muitas vezes a gente lança um vídeo ou eu prego a palavra e as pessoas vêm, mas você não pode falar isso, você não pode fazer assim. Você tem que pensar assim, não, eu vou pensar do jeito que Deus mandou eu pensar. Não vem não com o mundanismo para cima de mim, não. Então as pessoas vêm tentando manipular a mente da gente para aceitar coisas que a gente não é para aceitar. Na Bíblia você não pode aceitar isso. Então cuidado, tem muito crente já mundano, já. Crente bebendo, crente fumando, crente tendo relação com as pessoas sem se casar. Eles acham isso normal. Eles já foram vencidos pelo terceiro inimigo, que é o mundo. Triste, né? E quem ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. É muito sério esse texto. Então como vencer o mundo? Pensar como Deus e não como o mundo. E como é que eu penso como Deus? Lendo a palavra dele, orando, indo aos cultos, tendo um bom mentor, um bom orientador, um bom pregador, para ele poder me ensinar a palavra de Deus. Entendeu? Vamos ao quarto inimigo, quarto e último inimigo. O crente tem pelo menos quatro inimigos. É, são os falsos crentes. Isso mesmo. Toda igreja tem falsos irmãos, falsos crentes, falso cristão. Todas. E a gente tem que saber identificá-los e nos afastar deles. Vamos em Gálatas 2, 4. E isso por causa dos falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio com o fim de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus para reduzirmos à escravidão. Paulo tinha essa luta contra falsos crentes, falsos irmãos. E como é que eu identifico falsos irmãos? Por exemplo, a pessoa está na igreja, mas a pessoa fala mal do pastor, fala mal dos outros. Ele é um falso irmão. A pessoa está na igreja, mas só pensa em namorar. Pega uma hoje, pega a outra amanhã, não tem compromisso com ninguém. Cada hora está beijando uma. Então ele é um falso crente, ele não vai lá para buscar Deus. Ele vai lá para namorar. Não gosta de dizimar, nem de ofertar, nem de levar alimento para a igreja, alimentos para a igreja, nem de levar roupas para a igreja. Ele não ajuda ninguém. Não gosta de pregar, não gosta de ganhar alma, não gosta de ir para a célula, não gosta de evangelizar. O negócio dele é só o púlpito para se aparecer e cantar. Esses são os falsos irmãos. Eles também pregam heresias. Eles ensinam coisas que estão fora da palavra de Deus, e gostam de perseguir os outros. Aqui no meu canal tem um monte de falsos crentes. Eles entram no canal da gente perseguindo a gente. Em vez de orar, pastor, não concordei muito contigo, mas estou orando por você. Não, eu não concordei com você. Você é um safado. Você não vale nada. Você é um mentiroso. Então, isso é uma pessoa falsa crente. Pessoa que ama o outro não xinga o outro, não persegue o outro na rede social. Ela ora por ela. Então, quando você não concorda com alguém, você respeita. Se você não respeita, você é um falso crente. Mesmo você que está me assistindo aqui. Se a carapuça serviu, então você pega e se humilha diante de Deus, e peça perdão, e para de perseguir os outros. Entra no Facebook, no TikTok, no Instagram, só para perseguir os outros e criticar. Você não é de Deus, não. As pessoas de Deus fazem essas coisas, não. Então, como é que eu faço para poder vencer esse tipo de inimigo e os falsos crentes? Se afastando deles. Paulo diz aos corintios, para a gente não andar com pessoas que se dizem irmão, mas fodevasso, impuro, beberrão, comilão, com tal, nem ainda com mais, diz Paulo. Então, a gente não deve nem lanchar com esse tipo de gente. A gente deve amar-nos, deve orar por eles, mas tem que se afastar. E repreendendo também. Essa pessoa chega para mim, nossa, mas não concordei com aquele pastor. O que você acha do Bispo Macedo? O que você acha do Valdemiro? O que você acha do Malafaia? Eu não acho nada, irmão. Eu não acho nada. Eu não fui levantado por Deus para julgar pessoas. Eu não fui, eu não acho nada. Vai para lá, entendeu? Some daqui, entendeu? A gente tem que repreender essa pessoa. Você não está dentro da palavra não, irmão. Pode perseguir os outros. Toma conta da sua vida e não da vida dos outros. A gente tem que ser firme. Falar com jeito, com educação, porque nós somos cristãos, mas tem que falar firme. Assim você vai afastar essas pessoas. Porque essas pessoas não têm nada para trazer para você, não. Eles são inimigos do Evangelho e inimigo seu também. Porque ele vai falar mal dos outros. O próximo é você. Não pense você que você vai ficar fora da lista que você não vai. Então, crente tem inimigo? Tem. Tem esses quatro inimigos aí e não fica esperto para você ver, não. Você é vencido por eles, daqui a pouco pode perder até a salvação. Os quatro inimigos do cristão têm que ser vencidos. Se não, volto a dizer, se você não vence eles, eles vencem você. Se esse vídeo com quem os crentes devem lutar te ajudou, por favor, deixa seu like e compartilha agora, porque esse vídeo foi muito bom, hein? Eu achei esse vídeo espetacular. Vai ajudar muita gente, não vai, não? Então, compartilhe, por favor, e deixe o seu like. Eu te espero todos os dias no YouTube, às 9 horas da noite. Um abraço, rapaz. E aí E aí E aí E aí